Hoje é dia do Rotas de Mato Grosso, no segundo episódio da Serra do Roncador, vamos conhecer mais um lugar especial do Vale dos Sonhos. A reportagem é de Genito Santos. Paisagens estonteantes, escondidas em meio a paredões de arenito vermelho. Histórias de mistérios, contadas por moradores locais. Estas são algumas das peculiaridades do Vale dos Sonhos, localizado na região leste de Mato Grosso, a 570 quilômetros de Cuiabá. Centenas de nascentes no alto da serra formam inúmeras cachoeiras, em sua maioria ainda inexploradas. O resultado dessa abundância de águas límpidas são os diversos córregos e veredas, responsáveis pela manutenção da biodiversidade da região. Garças, cabeças secas, quero-queros e muitas outras aves fazem parte desse cenário. Este caminho nos levará ao Vale do Silêncio, onde vive o casal Elviro e Ivanilda. Os limites de sua fazenda são os próprios paredões da serra. É realmente de uma beleza incomum e de uma paz indescritível. Somente quem vem aqui é que consegue sentir isso que eu estou sentindo agora. Já já a gente chega na casa do Sr. Elviro. E essa aqui é a dona Elvanilda. Olha o privilégio que essa mulher tem, né dona Elvanilda? Como é que está aí o Vale do Silêncio? Beleza. Beleza? O seu Elviro está em casa? Tá. Como é que está o senhor? Olha o tamanzão do seu Elviro. Olha aqui, ó. Qual que é a medida do senhor? Uma vez era 1,92m. Vem cá, dona Elvanilda. Fica do meu lado aqui, só para ver a diferença aqui. Olha aqui, olha esse contraste aqui. Vai dar certo. O contraste que deu certo. O seu Elviro tem quase 2 metros e a dona Elvanilda tem um pouco mais de 1,5m. Fica perto lá, dona Elvanilda, vai ver. Olha aqui, casal. Perfeito. A casa de alvenaria no Pé da Serra foi construída há cerca de dois anos. Antigamente, nesse mesmo local, existia uma casinha simples de barrote, coberta de palha, combinando perfeitamente com o lugar. Para dona Elvanilda, o conforto proporcionado pela nova residência é incomparável. Mas, ela diz, sentir saudades da antiga moradia. A gente é criado toda a vida assim, na roça, nunca teve energia em casa, é só se criado. Hoje tem energia aqui? Não, tá colocando energia aí, mas não tem ainda não. Não, né? E daí é a luz da lamparinha? É a luz da lamparinha, da vela. O fogão é a lenha? É a lenha. Eu preciso de três tipos de casa. O melhor é o do meio. Que foi a casa de pau-pico, de painha, tampadas, beirão, tudo arredosinho, choveu nas paredes. Fesquinha dentro é bom. Eu viro fala de um tempo em que vivia praticamente isolado do resto do mundo. Mas hoje, ele se sente vigiado por meio da tecnologia. Não sei o que que eu tava fazendo, eu vim dali e vi aquele trem assim por cima do carro, assim. Eu cheguei aqui, estava aqui, ele conversa pra lá e pra cá e eu procurei ele assim. E aquele negócio lá no carro, lá, parecendo um forninho assim por cima do carro, por um carro. Eles olhou aquilo ali, senhor Guilherme? É se o pessoal da internet querer saber onde é que é que eles estão. E eu tô, eles ligam a internet lá, que eu tenho a internet pro carro lá, me achou aquilo na casa do senhor aqui. Mesmo morando nesse lugar que eu não leio da acesso, eu acho que o senhor tá escondido? Eu sei que eu não tô escondido de jeito nenhum, porque o Brasil inteiro já sabe da gente aqui, né? Para completar a nossa aventura, vamos conhecer mais um lugar de beleza rara, escondido no meio da serra. A primeira parte do percurso é feita de carro. Agora temos que seguir a pé. O nosso objetivo é chegar a uma gruta localizada embaixo da cachoeira. Para mostrarmos a queda de quase 40 metros de altura, é necessário o uso de técnicas verticais. Temos duas alternativas. Contornamos toda a serra para entrar no cânio ou descemos de rapel. O cinegrafista foi o primeiro a descer. E agora chegou a nossa vez. O fotógrafo Edilson Arneiro decidiu encarar os quase 40 metros para registrar esse momento ímpar. A descida mexeu com os nossos nervos, mas como recompensa, olha só o visual. A nossa aventura para mostrar lugares desconhecidos da Serra do Roncador durou três dias. E mais uma vez, partimos com a certeza de que em Mato Grosso existem lugares magníficos que dificilmente teremos oportunidades de mostrar na televisão. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Rotas de Mato Grosso.